Olá, vamos lá, te convido para a leitura do nosso livro, O 15, de Raquel de Queiroz. Vamos para a leitura a partir do capítulo 21, página 122. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal e vamos que vamos. Continuando aqui, capítulo 21, então, página 122. Dia em ponto? Me leve, deixe de ser ruim. Está ouvindo, mamãe? A Lourdes quer que faça ir comigo para a rama agora. Eu levo? Lá de dentro, dona Idalina gritou. Tolice, Lourdes. Lourdes entrou, resmungando. Mas voltou ao alpendre, rodeou com o braço e pescoço do irmão e disse. Me leve, centinho, pelo bem que você me quer. Ora, pelo bem que você quer, pelo bem que você quer a Conceição. Ele riu-se. Não quero mais bem a ela. Jure. Para quê? Posso jurar. E, cruzando todos os dedos da mão numa sucessão de xis, pilheirou. Juro até por esta penca de cruzes. A moça fitou séria. Deveras? Bem que eu maldei. Maldou o quê? Nada. Quando você veio da cidade e foi lá à briga, não foi? Vicente franziu a sobrancelha, desentendido. Que briga. Não houve briga nenhuma, não. Mas, então, Vicente desviou o assunto que não lhe agradava. Olhe sua pergunta dele. Se você quer mesmo ir, vai se vestir. Não se ponha depois com empalhe. A moça pulou. Ah, me leva sempre. Vai por sua conta. Se não aguentar o sol, não fui eu o culpado. Vicente já estava pronto de botas, esporas, chicote na mão. Ludinha saiu correndo e, em dois minutos, ela voltou. Com uma saia de pano azul, muito comprida, e um chapelão de palha na cabeça. Foram até os animais. As duas celas eram para homem. Você tem mesmo coragem de ir assim? A moça riu-se. Ora, se tenho, me ajude, ande. Mas, andando um quarto de hora, Ludinha pediu um lenço ao irmão. É para botar no pescoço. O sol é quente como todos. Vicente parou o cavalo. Eu não dizia? Você pega a teimar. Quer voltar? Ela bateu alegremente na rédea com um muxuxuxo. Que voltar? Só falei no sol por brincadeira. Você é tão cheio de nove horas, parece um velho. Mas, lá na rama, depois de suportar heroicamente uma hora inteira de mormaço escaldante, na sombra mesquinha de um juazeiro mutilado, Ludinha fraquejou. Começou a sentir um suor frio nas frontes, uma tontura na cabeça. Abriu os olhos ressequidos, tentando ansiosamente respirar um pouco de ar fresco. Mas, na boca entreaberta, entravam apenas lufadas de vento pesado e quente, que era feito um bafo de forno. A tonteira aumentou e a moça foi se encostando ao tronco num desmaio. O caboclo, que trabalhava perto, vendo-a assim, muito pálida, procurando com as mãos trêmulas agarrar-se às árvores, correu para o Vicente, que estava longe, em pleno sol, ajudando a segurar um garotinho caído. Seu Vicente, a dona Lourdes, parece que deu uma agonia. O rapaz correu para a irmã, gritou com a cabeça, com a cabaça de água, molhou-lhe a testa, chamando o aflito. Lurdinha, Lurdinha! Ela abriu os olhos com um sorriso descorado, envergonhado de sua fraqueza. Ele, sentando-a num touro de madeira, exclamava, eu não lhe disse? Você pensava que este sol era brinquedo? Depois, risonho já tranquilizado, mulher, lá é gente para andar no mato? Quando o sol abateu mais, montaram de novo e saíram em direção à cidade. Lurdinha falava, ria-se, procurando disfarçar o seu fiasco. E, em redor deles, a eterna paisagem sertaneja de verão, cinza e fogo. E o sol que se punha parecia mais próximo, mais quente, queimando cada vez mais forte a pobre terra calcinada. O que desolava Vicente, o que enchia seu coração enérgico de um infinito desânimo, era a triste certeza da inutilidade do seu esforço. Em vão, mal amanhecia, iniciava a labuta sem descanso e atravessava o dia todo no duro vai e vem dos serviços sem tréguas. Cavando aqui uma cacimba, consumindo partidas de caroço, de algodão, levantando com suas próprias mãos que o labor corajoso endurecera as rezes caídas de fraqueza e de sede. Parecia, entretanto, que o sol trazia dissolvido na sua luz algum veneno misterioso que vencia os cuidados mais pacientes e ressequia a frescura das irrigações, esterilizava o poder nutritivo do caroço com tanto custo obtido. As rezes secavam como se uma parasita interior, um parasita interior, lhes absorvesse o sangue e lhes devorasse os músculos, deixando apenas a dura armação dos ossos sobre o disfarce miserável do coro puído e sujo. Apenas um desejo as animava. Beber sem interrupção a água salobra das cacimbas, como se aqueles goles salgados e mornos, densos, lhes restituísse saúde e vida. As ovelhas se reduziam agora a dez cabeças lamentáveis, que marravam e gemiam, sacudindo a lã imunda pela aspereza dos caminhos, roendo famintamente alguma dura casca de madeireiro que as cabras desprezavam. Morria-se tudo. Em vão se desdobrava o moço em cuidados, em trabalhos que só ele, na sua tenacidade de maníaco, empreendia e suportava. Já o couro da fidalga, seco e dobrado, estava a um canto do armazém, e junto dele o da mimosa, o da asa branca, o da andorinha, quantos mais, quantos mais. Agora mesmo, já outra vez, caía a novilha receada que fora de Chico Bento. Lembrando-se dela, de um pulo, Vicente levantou-se da rede do alpendre, onde se deitara fumando um cigarro pensativo. João Marreca, sentado no seu eterno banco, o cachimbo no queixo, um dos pés na borda do assento voltou-se, admirado, com um brusco movimento do moço. Compadre João, já tornaram a levantar a novilha? Já em Ossim, em Dagorinha, quando o compadre estava jantando. Foi? Admira, eu não vi? Botaram uma raminha verde para ela? Rama? Rama verde de onde? Pois é possível que na vazante não tenha mais um galho de rama? Tem o quê, compadre? E o João Marreca, abanando o pescoço esguio, onde o pomo de Adão escorregava e subia, a sua grande cabeça de pele amarela, de olhos agudos, de cabelinhos ásperos semeados, ao acaso, na face e no queixo. Disse, tem o quê? Vazante só para verão curto. Aquilo carece de salzinho, salzinho da chuva, moda e dar alguma coisa. Nem que agora como aguá. Nem que agoe como aguá. Vicente passeava, assobiando, desesperado e furioso, disse, e o que se há de fazer? É esperar, ter fé nos poderes de Deus e esperar. Pode ser que Nossa Senhora ajude. E no dia seguinte, chegando em casa em Quixadá, encontrou a Marinha Garcia, que estava com as irmãs, numa conversa animada sobre qualquer coisa de muito engraçado, que abalava as moças em grandes risadas. Ele entrou, trazendo ainda nos olhos a fadiga da noite ruim, quase passada em claro, no vai e vem da rede, que participava de sua inquietação e de seu nervoso, agitando-se num balanço seco e rangedor. Rã, 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 rã. Como se estivesse também neurastenia e exausta. Durante a vigília triste, mais do que nunca o atormentava a angústia de seu isolamento, a medonha desolação em que andava a sua vida. A seca, com aquele sol eterno, Conceição, com a sua indiferença, tão fria e longíqua, e o gado moribundo, os roçados, o roçado calcinados, tudo crescia a seus olhos, na sombra espessa do quarto, em desmedidas proporções de pesadelo. Agora, sua energia e sua paciência se revoltavam. naquela hora de opressão, o que queria era uma solução cortante, rápida, que acabasse de vez com a espera sem fim de um ano tão compelido e tão mau. Pois que desaparecer a esperança do inverno e de verde desejava ao menos riscar um fósforo, pegar fogo à terra, acabando as labaredas ligeiras e obra vagarosa do sol. Depois vinha a Conceição. Pensou em trazê-la à força, roubada, talvez passando por cima dos preconceitos e protesto, vendo-a chorar com os grandes olhos cheios d'água, os cabelos escuros rolando solto nas costas, cobrindo-lhe a face assustada. E o confuso plano de um rápido filho de sua insônia febril o transportava em emboscadas escuras com brilho de aço nos canos dos rifles, cabras armadas, facas saindo de bainha. Pouco depois, desejava apenas esquecê-la, fazê-la sair de sua vida para tudo sempre, para nunca mais. Queria somente que a lembrança dela se sumisse, como se some um peixe que foge por entre as malhas da tarrafa e mergulha de vez na água revolta. Ela, porém, voltava, impertinente, desdenhosa, com os seus olhos distraídos, falando em mortes e esmolas. Perto do corral, a novilha caía a fava, caída a fava, e a rede mastigava sua cantiga seca de velha estérica num rei rã-rei, odiosa como tudo que o cercava. Marinha foi quem primeiro notou sua palidez. Como o senhor está abatido, está doente? Alice saltou da cadeira, reparando também no irmão. É, Vicente, você está com a cara, o que foi? Ele sacudiu os ombros, puxou uma cadeira, nada, uma noite passada quase em claro por causa de algumas rezes caídas. Lurdinha já tinha corrido lá pra dentro pra trazer o café, e Alice carinhosamente lhe tirava o chapéu e lhe alisava o cabelo umedecido de suor junto das frontes. Vicente, sobre a ação calmante da carícia fraternal, virou-se para Marinha, que o olhava com um riso distraído. em que é que estavam conversando tão engraçado quando cheguei. Nada não, era tolices. Alice interveio, conte Marinha, ande, conte de novo. E voltando-se para o irmão, é uma história que aconteceu com a prima dela na festa de Guaramiranga. E como Vicente insistia, Marinha começou a advertir a história do namoro da prima complicado com um cartão, um moleque, e que findava com uma surra no galã num sereno de festa na madrugada de Natal. Ela contava com graça, embora um pouco pendante, repuxando os R's, esticando os S's, num exagero de correção. Vicente mal notou isso, andava tão carecido de alegria e de presença feminina, e quando Lurdinha chegou com o café muito quente e cheiroso, ele ria com gosto do caso da prima, sentindo-o a envolvê-lo num doce atmosfera de apaziguamento, de afeto, onde sua alma fatigada encontrava derivativo e repouso. Fim do capítulo 21. Agradeço vocês aí, peço que curta, compartilha, se inscreva. Hoje é rapidinho, só pra não deixar o canal desatualizado. Amanhã a gente volta com a nossa lágrima. Beijos e tchau. 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 Tchau.